Olha só que história, uma mulher dirigiu por quase 20 quilômetros com o corpo de um homem preso embaixo do carro dela. De acordo com a polícia de Goiás, a motorista informou que passou por cima de algo na BR-040, mas como já era tarde da noite, chovia bastante, ela ficou com medo de parar o veículo. O repórter Tatuzinho vai contar melhor essa história pra gente, olha só. O endereço da notícia é esse aqui. Aqui, rodovia BR-040, nós estamos no município de Lusiânia, em torno do Distrito Federal. Essa rodovia aqui, esse KM em específico, ele liga Lusiânia, que é uma importante cidade do entorno, até outra cidade importante, Cristalina, ambas do estado de Goiás. Foi aqui que, na noite da última segunda-feira, para a madrugada de terça-feira, uma motorista estava trafegando pela rodovia, trafegando na companhia da filha. Quando, de repente, segundo informações do corpo de bombeiros e da própria polícia, tinha acontecido um acidente. Só que, na hora desse chamado, o corpo da vítima estava praticamente no meio da rodovia. Ali, essa motorista que seguia pra casa, no Parque Estrela Dalva, em Lusiânia, O que que acontece? Ela não viu o corpo. Como era noite, havia pouca visibilidade, neblina, diversos fatores, porque estava chovendo, estava chovendo, essa motorista, ela acabou passando por cima do corpo, sem ver esse corpo. Esse corpo ficou embaixo do veículo, no peito de aço. E aí, ela seguiu, ela seguiu normalmente, até a casa dela. Uns falam 20 quilômetros, outros falam 40 quilômetros. Assim que essa motorista, essa mulher, chega na própria residência, na companhia da filha, veja só o detalhe. A filha, ao descer do veículo, abre a porta e depara com uma cena assustadora. Partes do corpo estavam embaixo do veículo. Ali, de imediato, a mulher ficou preocupada, a motorista. Ela mesmo aciona o corpo de bombeiros à polícia militar. Em entrevista ao jornalismo da Record TV, o corpo de bombeiros de Lusiânia conta como tudo aconteceu. Segundo o próprio relato delas, elas comentaram que, quando chegaram mais próximo daquilo que ela imaginaria ser um tronco a princípio, mas depois verificaram que poderia ser um corpo, perceberam que a cabeça já estava bastante amassada, digamos assim. Foi o termo que ela utilizou. Então, possivelmente, até pelos outros chamados, porque a via 040 já tinha sido acionada anteriormente à situação inicial dela, possivelmente o acidente já havia acontecido e tem indícios que vão ser levantados pela polícia técnico-científica para realmente confirmar a morte, mas tudo indica para isso. Sobre o corpo encontrado, a Polícia Civil de Goiás já identificou na ML de Lusiânia. Trata-se de Douglas, de 31 anos de idade. Agora, a Polícia Civil quer saber o que de fato aconteceu naquela noite de segunda-feira. Um usuário da 040, um motorista, ele fez contato com a concessionária por volta de 22h50 da segunda-feira, dizendo que no KM aproximado 40, tinha visto uma pessoa do sexo masculino no meio da pista e que, a princípio, parecia que estava querendo se jogar entre os carros. Agora, nós vamos apurar o que ele estava fazendo lá, os familiares têm que se ouvir, dizendo onde ele trabalhava, por que ele estava ali, estava passando por alguma situação ou não. E a gente tentar descobrir se foi um atropelamento anterior, ou ele se jogou ou não, para descobrir exatamente como se deu os fatos.